Hummm, gente, olha isso, que delícia, papai, na cozinha sempre arrasa, gente, nota 10, meu amor Olha que papai caprichoso, hoje é a noite do lanche, pessoal, olha que delícia Muito bem, olha lá, vamos comer hambúrguer esse lanche, amor Hummm, olha gente, que delícia, uh, uh O que você quer, Maria? Esse Aqui?